MÚSICA 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 E isso tem que acionar o pé no ar Abriu o porteiro, barra, carota, aproveita o todo Ele é seu, trabalha na pera esquerda, trabalha na esquerda Isso volta na direita Abriu o porteiro, barra, carota, aproveita o todo Trabalhou o joelho, fechou na esquerda, fechou na esquerda Isso o joelho não foi A pensão aproveitou, tá gastado Ajuda o eleitorado, que não vai parar, vai rolar Não abriu, abriu o porteiro, barra, carota, aproveita o todo Explodiu no terceiro andar Abriu o porteiro, barra, carota, aproveita o todo Mais uma vez, em cima do bolso, deixa a puxar na direita Abriu o porteiro, barra, carota, aproveita o seu, em cima do braço Trabalhou a porta direita, isso o menino vai para o boi Ajuda o eleitorado, barra, carota, aproveita o todo Vai explodir, vai explodir Atenção, barra, carota, aproveita o todo Atenção, barra, carota, aproveita o todo Ajuda o eleitorado, barra, carota, aproveita o todo Ajuda o eleitorado, barra, carota, aproveita o todo É seu, isso trabalhou mais uma vez Escapuliu, voltou, vai parar Não sois do segundo, o céu vai Ajuda o eleitorado, barra, carota, aproveita o todo Ajuda o eleitorado, barra, carota, aproveita o todo Abriu o porteiro, barra, carota, aproveita o todo Abriu o porteiro, a subiu do alto Girando Pegando Douradina quer ver Subiu no alto, pegando, girando contra a mão dele Tava passando a ponta feita, vai com ele do lado de cima Pinto a mão na de cima Abriu a porteira, vai fora garoto A internet entrou na mão dele Entrou batendo, girando, parando no boi Parando no boi E na sensação do alto, lá fora Eu mostrando Eu não quero jogar duas meninas Eu estou batendo na mão Vai na mão, acompanhou Perto do cego, é só fora Vamos agarrar Perto do cego, é só fora Eu não quero jogar na liga 3, irmão Bateu na tua mão, aí acompanhando o boi O campeão de Doraque Ah, dá pulo picado, a boca do baralho Chataram a mão dele Ele é o homem, lá disso aí Vai parar Pinto a mão Pinto a mão, jogando praia Contra três irmãos do baralho Entrou por baixo dele, levantou, levantou Voltou na mão dele Ai, ai, ai Tá grudado, que é para a opinião Nada mandou pra fora Lançando o brinquedo Lançando o palo Emílio Mais um sobral De casa, vem aqui Mato Grosso do sul Lançando o baile da favela Lançando o doca Entrou botando, tá na mão dele Voltando, 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 voltando Voltando, voltando Arco de uma montada Levou pra falar Pula fora de lá Pula fora de lá E de Rodolão Lançando o baralho Entrou por baixo dele, rodou, levantou Tá na mão É meu sucuri Tô morrendo Eu tô fora de lá Ai, 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 ai Ele é o questionário de Condona, paz Pai do meu sangue Lançando o do cartel É todo o cartel Rodou, levantou Tá lá, mandou Tá em cima Da pinta Ai, ai, ai Era pra ele CPC Mandou pra fora Lançando o do alto É o bar Lançando o palinho Que eu brilharia, abriu, não sou É lá, pô, mas lá, pô, mas entra na contra Não volta, 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 volta Acudiu lá, volta na contra Não mandou Te ampara Não não foi Em cima da pinta Pula fora Pula fora de lá É o espião É o vermelho Cadu no alto É o carregador O espião Todo do palinho É o ladinho No meu porto Não mandou pra fora Pula a gente Doi É por lá Na contra Mãe O brilhado Rodou Tá Vão parecido Marendia Jaci O bimiso Do pobre Emílio Tá Ajeitando a moeda Noceira Ai, 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 ai O bimiso Do tigreno Do pau Emílio Deu Rodou Do Passais Entrando É do É do Tchau, tchau.